Teu cheiro quando acorda fica no lençol Eu vejo você refletindo no meu sol Me ama, me enche com seu beijo Me mata de desejo e me faz delirar Eu quero todo dia com você estar Não vejo a hora de de novo te encontrar Bem linda, não consigo controlar Com esse seu perfume faz-me arrepiar Aproveita, vem aqui me beijar Tô te esperando, não vai demorar Aproveita, vem aqui me beijar Quero tirar sua roupa, eu quero te amar Eu quero ter você pra sempre, amor Não posso nem pensar em te perder Te amo como nunca alguém te amou Estou apaixonado por você Eu quero ter você pra sempre, amor Não posso nem pensar em te perder Te amo como nunca alguém te amou Estou apaixonado por você Teu cheiro quando acorda fica no lençol Eu vejo você refletindo no meu sol Me ama, me enche com seus beijos Me mata de desejo e me faz delirar Eu quero todo dia com você estar Não vejo a hora de de novo te encontrar Bem linda, não consigo controlar Com esse seu perfume faz-me arrepiar Aproveita, vem aqui me beijar Tô te esperando, não vai demorar Aproveita, vem aqui me beijar Quero tirar sua roupa, eu quero te amar Eu quero ter você pra sempre, amor Não posso nem pensar em te perder Te amo como nunca alguém te amou Estou apaixonado por você Eu quero ter você pra sempre, amor Não posso nem pensar em te perder Te amo como nunca alguém te amou Estou apaixonado por você Eu quero ter você pra sempre, amor Não posso nem pensar em te perder Te amo como nunca alguém te amou Estou apaixonado por você Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro Valeu Teu cheiro 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 Teu cheiro